Chefe musical, aproveitem. Gente, olha só, sete anos atrás a Lina Grande lançou o seu terceiro álbum de estúdio, titulado Dangerous Woman, Mulher Perigosa. Qual é a sua faixa favorita do disco? Bora dar uma olhadinha na tracklist, pra quem não sabe, tracklist, tá, gente, né? É, né, as músicas, né, que tem no álbum. Moonlight, que tem creep descartado, gente, que em breve deve vazar, né, que tá tudo vazando. Dangerous Woman, que foi o primeiro single. Be Right, que foi single promocional, sem creep. Into You, que foi o segundo single. Side to Side, com Nicki Minaj, que foi o terceiro single. Let Me Love You, com o Lee Weiner, tá, gente, né, que foi o single promocional escolhido pra ter creep. Greedding, que é a favorita de muitas pessoas, que foi injustiçada, não teve creep, né, mereceu muito ser single. Sometimes, a favorita de Vitor, tá? Ah, não, eu acho que eu pulei, desculpa, eu pulei Sometimes, tá? É, depois de Greedding, vem Love Me Loaning, tá, gente, né, com Mackie Gray. Everday, com o Futuri, tá, gente, que é o quarto e último single do álbum. Agora sim, Some Times, a favoritinha de Vitor, tá? Uma vibe bem Pryana. I Don't Carry, que é uma delícia, tá, gente, né? Bad Decisions, que, ó, merecia muito ser single. Don't Eat, que acho que todo mundo sabe que é uma das minhas favoritas, top 3 das minhas favoritas do álbum. Essas últimas aqui, tá, gente, né, são um pouquinho, assim, deixadas de lado, tá, gente, né, mas tá tudo bem. Que No Better e Forever Boy, que são duas músicas que a Ariana juntou em uma só e ficou bem legal. Eu nunca escutei, mas eu vejo muita gente elogiando, uma hora eu vou escutar. Eu acho que de todas as músicas desse álbum, ainda, as únicas que eu não escutei, tá, gente, é Leaveny Milone e Kini Badder e Forever Boy só, tá? E pra terminar o álbum, temos Tinky Boy You, que é uma música muito boa, né? Ah, sou Tinky Boy You, ah, Tinky Boy You, ah, Tinky Boy You, ah, Tinky Boy You, é bem legalzinha. E a gente tem algumas faixas que são bônus, tá, gente, né, que é Step All Up, tá, que é bem legal, tá, gente? Uma das favoritas de Vitor. A gente tem Jason Song, tá, gente, né, que foi também um single promocional. E a gente tem Focus, que foi, tá, gente, né, uma música que era pra ser do... Porque, pra quem não sabe, o Dangerous Woman não era pra ser Dangerous Woman, o nome do álbum. Era pra ser Moonlight, que é uma das faixas que dá título ao álbum. Só que a Ariana descartou essa ideia e acabou mudando um pouco na tracklist e acabou tirando Focus, que seria o primeiro single, e acabou deixando Dangerous Woman como primeiro. Mas Focus tem creepy, é bem legal, tem patrocínio da Samsung, é bem legal. Inclusive, dessa era aqui também a gente tem, tá, gente, né, um creepy descartado que já vazou, que se chama Baby Loves, tá? Que é bem legal, que ia ser uma interlude, que ia ser a abertura do álbum, ia ser a interlude chamada Baby Loves. Depois viria Moonlight, né, que é a música aí, né, que dá tema aos casais apaixonados que se declaram à frente do luar. Enfim, bem legalzinho. Qual é a sua faixa favorita do Dangerous Woman? Acho que do meu top 3, meu top 3, deixa eu pensar. Eu gosto de muita coisa aqui, eu tenho que pensar pra não fazer uma injustiça, pra agora eu falar, é essa aqui, daqui a pouco quando eu terminar, ativar editando o vídeo, eu falo, ai não, eu não gosto tanto dessa aqui não, ou então pelo menos pra estar no top 3. Eu acho que o meu lugar, meu primeiro lugar, eu não tenho uma música favorita desse álbum, mas eu acho, eu só acho, que a minha favorita tá entre Greedy e Everday, né, uma single e uma não single. Eu vou botar Greedy, pronto, Greedy é a minha favorita, depois eu acho que vem, não posso nem xingar, meu, 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 tem Be All Right e Everday, e tem Tote It. Vai, Tote It eu coloco em terceiro e em segundo, ai entre Be All Right e Everday, meu pai, duas delícias. Everday, Everday, they give it to me, Everday, eu canto pra ver qual é que eu me animo, vou botar, vou botar Be All Right, pronto, o meu ranking é Greedy, Be All Right e Tote It, vai. Ai, ai meu Deus, eu amo Everday, eu amo Dangerous Oman, amo Unlight, amo Sometimes, amo Don't Carey, que é uma música muito legal sobre você parar de se importar com a opinião das pessoas, e viver sua vida, sentir suas emoções. Ai gente, esse álbum é perfeito. Puuu, amo Focus também, que tá lá no, 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 no deluxe, né, no bônus, não é deluxe, é bônus, né, do álbum, faixas adicionadas a mais. Enfim, gente, deixa eu terminar aqui, que daqui a pouco eu tô sabonetando mais. Fenômeno, gente, o vídeo é o clipe vazado de pobre, recebeu mais de 10 milhões de visualizações em menos de 24 horas apenas no TikTok, tá? Isso em apenas um perfil só. Mais de 10 milhões, em um perfil só, pra vocês verem como o povo tava realmente ansioso e curioso pra ver se tá o clipe descartado de pobre. Ô, Ariana, poderia ter perdido essa oportunidade, né, de não ter lançado, né? Não poderia ter, era pra ter lançado, amor, pelo amor de Deus, mas tá ruim, ninguém se importa, Ariana, tu tem tanto clipe ruim. Se eu chegar aqui pra conversar, eu não quero nem falar quais são os clipe ruim que eu acho da Ariana aí, mas tem muito clipe, Hudson, dela que, ô, não é bom não, né? Não é ruim, mas também não é bom, porque eu não acho que a Ariana, gente, juro pra vocês, eu acho que a Ariana não tem nenhum clipe ruim na carreira, sabe? Um clipe assim, gente, que eu acho realmente ruim, tem uns clipe mais ou menos, né? Tipo qual, fã? Aqui é jogo da discórdia, Dangerous Oman, pronto. Sabe aquele clipe de Dangerous Oman? Acho fraco. Pra uma música como Dangerous Oman, ela tá se esfregando na cama, quase batendo, enfim, acho fraco. Outro que eu acho fraquinho, né? Ai, Deus. Eu vou botar aqui The Light Is Common, porque eu acho que, pra mim, eu acho que, muitas pessoas acham que The Light Is Common é o pior clipe da carreira da Ariana, porque eu... Mas, gente, a música fala o quê? Sobre você recuperar a luz que tá nas trevas. Ou seja, a Ariana tá no meio de uma floresta, correndo igual uma doja, buscando a luz que tá faltando nela. Então, por mais que... Ah, eu gosto do clipe... Ai, Deus. Vou calar minha boca. Tá? Ficar quietinho, chorar pro Daniel, não fala mais nada, não. Enfim... Ai, ai. O que vocês acham disso? Bem, gente, a Ariana fez referências às suas eras passadas no videocripe vazado de POV. Seria essa uma despedida dela no mundo da música? Acho que não. Seria a despedida da era. Sim. Fazendo referências. Igual o Trader da Olivia Rodrigo fez a era sour. Né? Geralmente, o último clipe sempre traz meio que referências, né, gente? Né? Alguma coisa. Vamos lá. Nessa primeira cena aqui, tá, gente? Você percebe, tipo, correntes que são anéis usados no videocripe de set rings. Claro, tudo feito em computação gráfica. Aqui, o livro de Thank You Next. Aqui, tá, gente, né? Essa pulseirinha da Kabbalah que a Ariana sempre utilizou, tá? E aqui, ela tá meio que fazendo referência à era Dangerous, uma que ela usava muito, mas muito, moletom. E algumas pessoas sentiram que é meio que uma referência à Everday. Enfim, tá, gente? O que vocês acham disso? Feature, tá, gente? Não sei se eu falo certo. Sabe o que eu falo certo? Eu chamo de feature. Mas é feature. 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 Enfim. Atrapassou 18 milhões de streamers no Spotify. Legal, né, gente? Uma música aí muito legal. Fala sobre você cansar de estar se sentindo mal por conta de alguém. Sabe? Às vezes a gente precisa estar leve. Ah, esquece essa pessoa. Fica feliz por ter bloqueado. Fica feliz por ter se afastado. Porque é melhor. Você pode sentir a dor ali naquele momento. Ficar triste, ficar pensativa. Mas depois se a gente se leve como uma pena. Gente, Sabrina é a capa da nova versão do Pop Rizing do Spotify. Feature, tá, gente? Está com aproximadamente 2.986.610 likes na playlist. Que bom, né, gente? Ou seja, deve ser o próximo single. Quando vai ser? Não sabemos Não sei, né? Pode ser a qualquer momento. Ah, bata a porta Clica em ignorar Digo não, não, não te quero mais Eu te bloqueei Tô ansiosa pra nunca mais confessar Finalmente te superei Tinto mais leve como uma pena Sem você na minha vida Ah, frutuando em memórias Você é uma perca de tempo Ah, seus sentimentos são confusos Você age como um maluco Se encaixa em todos os estereótipos Me manda foto, Watson Ah, gente Me sinto mais leve como uma pena Sem você na minha vida Sem você Ah, gente, que lindinha Sabrina Carpenter recriando a capa do e-mails SN Candy Para o Spotify Ai, Brina, anuncia logo no Creepy aí Eu tô tão cio Opa, oi Quando é que vai sair o Creepy de Feature? Eu não sei Não sei Nem sei se vai ter Creepy A música tá muito em alta Né? Não no sentido de ser uma das mais ouvidas, né? Porque a música não tem ainda essa promoção Né? E nem fiz ela Como é que a câmera fala mesmo? Viralizou Obrigado, Vitória Viralizou Então A música tá tendo muito pico Entre as músicas dela lá Não tá sendo uma grande ouvida Mas tá tendo pico E tá sendo muito pedida Então acredito eu que Não sei, né? Mas também, gente Ela tá em tour, né? Como assim, fã? Tipo, ela tá fazendo shows, entendeu? Ah, entendi Aí eu acho que nem deve ter É, eu acho que não veio até agora Mais nenhum Creepy Por conta da falta do tempo, né, gente? Então De duas, uma Ou vai vir um Creepy bem Caseiro Pra essa faixa Ou Ela vai ter que tirar um tempo aí Igual a Taylor Swift Tirou um tempo aí Pra poder gravar o Creepy de Karma Então acredito eu que tem que Ah, gente Eu acho que se ela É porque também Pra gente que não trabalha com isso É fácil a gente dizer Ai, tira dois dias aí Grava um Creepy Mas é complicado, né, gente? É muito complicado Porque já tem show já marcado Enfim Mas Uma hora vem Vai Uma hora vem Tu acha que vem até o final do ano? Até o final do ano deve ter algum Creepy Não sei Queiro eu Que talvez Já Não sei Atentado Não faz as perguntas não Opa Mas eu entendo É que quem faz show não tem muito tempo É, não tem muito tempo, amor É igual quem faz faculdade, né? Entendeu? Entendi a referência E aí, direita Ai, como eu queria trabalhar com música Largaria tudo Enfim Saiu, viu, gente? A Anitta lançou o Creepy da Música NU Sua parceria com Hitmaker Já disponível no YouTube E aí, meus amores O que vocês acham Da Anitta Se livrando De certa forma Da Warner E lançando um videocripe De NU Daqui a pouco eu trago informações Sobre essa quebra de contrato Tá, gente? Né? Enfim É uma música bem legalzinha Né? Bem chicletezinha Feita pro TikTok Só quero te beijar Nú Só quero te beijar Nú Só quero te beijar Nú Assista Já tá disponível no YouTube Acabou, gente O videocripe de Nú De Anitta Foi o último lançamento dela Com a gravadora Warning Music O próximo lançamento dela Que não deve demorar muito Deverá ser feito Pela Republic Records Que é a mesma gravadora Sabe de quem? De uma tal de Yeah, yeah, sure Conhece? Eu até falo abaixo Vou dizer no pessoal Que eu tô doido Vocês conhecem Essa pessoa que fala Yeah, yeah, sure Se conhece Coloca o nome aqui Sabe que você sabe quem é? Ai, não sei Ai, vou dar uma dica Que eu sou bondosa Tem rabo de cavalo Tem a maneira De descartar as coisas Meninos, vocês ainda não acertaram Vocês são desligados Eu, hein? Já tinha acertado Sei lá, na décima dica Enfim Por isso que eu percebi Ontem quando eu assisti O creepy de nuca Eu falei assim Que troço feio é esse? O creepy ruim Entendi, né? Enfim Fui